Música Já se passaram 100 dias da greve dos técnicos administrativos em educação da UFSM e a parada de setores como o restaurante universitário e a biblioteca central tem dividido os estudantes da instituição. A greve tem, no meu pensamento, tem seu lado bom e seu lado ruim, né? Nós não deixamos de entender o lado dos servidores que eles reivindicam o seu salário, que fazem três anos que não aumentam, né? Por causa que é pouco remunerado pelo trabalho dele, tem o lado ruim do estudante por causa que perde o serviço que eles oferecem, né? Por causa das refeições, a biblioteca. Eu acho importante eles lutarem pelo que eles precisam, né? Pelo que eles querem, só que eu acho também que a gente sente muita falta. A gente tem um problema de tempo durante uma aula e outra para cozinhar, para fazer essas coisas e questão que a gente gasta muito mais financeiramente com o fato da alimentação e tudo mais. O serviço faz muita falta para quem é estudante e até mesmo para quem mora dentro da universidade e até mesmo para quem vem de fora. Eu acredito que ela é necessária, tendo em vista as condições atuais de trabalho, de salário, enfim, horários. Eu acredito que as reivindicações deles são bastante plausíveis e, no sentido do quanto isso me incomoda, primeiro eu me coloco no lugar desses seres humanos, porque isso pode estar me dificultando o acesso ao RU ou à biblioteca, mas ainda assim eu consigo outros caminhos para contornar essa situação. Mas acredito que é justo da parte deles fazerem essa luta. Concordo que é necessário buscar alternativas melhores, condições melhores, enfim, então, claro que me afeta, mas antes de tudo eu acredito que o lado deles é necessário, é necessária essa luta, essa busca e essa não acomodação, né, com as situações. Em tempos de greve, a paralisação de serviços essenciais, como aqui o restaurante universitário, é essencial para que a categoria consiga que as suas demandas sejam atendidas. Uma das preocupações do comando local de greve é mostrar que a paralisação não é contrária aos interesses dos estudantes. A greve incomoda, né, a greve não é uma coisa agradável de fazer, é um instrumento que a classe trabalhadora tem quando os seus direitos estão sendo ameaçados e as suas indicações não são atendidas. Num primeiro momento, embora prejudique a sociedade, a comunidade universitária, nós temos a defesa da universidade, os benefícios dos estudantes como pauta da greve. Então, paciência nesse momento, que a luta maior, que nós estamos por trás, é bem maior, então tem que entender que o movimento paredista incomoda, mas é para indefesa do próprio RU, indefesa das bibliotecas, de mais zero para a educação e da Universidade Pública de Qualidade. A greve começou em maio deste ano e tem como principais pautas o reajuste salarial de 27,3%, o estabelecimento de uma data base, o fim do EBSER e do FUNPRESP e a valorização da educação pública, com o fim dos cortes por parte do governo federal. A greve se dá em dois momentos. Ela se dá nos momentos locais, das bases, que a gente chama a base, no caso nosso, da Federação da Fazobra, com as instalações, logo que sai uma greve, você comunica 72 horas para a administração, enfim, questão da legalidade. E depois se instala o comando local de greve, em que a própria direção, as coordenações, ela se dilui, ela se absorve dentro deste contexto. E é esse comando local de greve, que essas pessoas que têm uma rotina, que vão sempre ali, que elas traçam ali a questão política, os encaminhamentos políticos, enfim, as próprias mesas aqui que a gente, de coordenações, ela se coloca. E no comando nacional de greve, por exemplo, lá, ele se dá mais ou menos o mesmo passo. Então, lá no comando nacional de greve, quando a gente chega, tem um dia de acolhimento, de acredenciamento dos delegados e delegados, e cada delegado e delegado também se colocam em comissões. Então, lá nós temos a comissão da saúde, a gente tem a comissão da secretaria, onde pega toda a documentação, para ver se os delegados estão lá, se a questão financeira da entidade, ela está correta ou não, para você se credenciar, né? Aqui não existe um credenciamento, lá tem um credenciamento de delegado. E tem também a comissão de comunicação, que ela dá todo aquele norte político. É onde ela planeja, por exemplo, as campanhas, o setembro roxo, né? O outro, aquele, o agosto vermelho. Então, todas as propostas de visibilidade da greve, de atividades, a comissão de comunicação, ela também faz. A nossa pauta, ela é uma pauta conjunta dos SPFs, de todos os servidores públicos federais, inicialmente a proposta de uma reivindicação de valorização do serviço público e de uma reposição de 27.3, né? Isso no conjunto dos servidores públicos federais, essa greve que iniciou no dia 28 de maio. Então, essa greve vem aglutinando setores do serviço público federal e, ao mesmo tempo, também tem setores que não aderiram ao movimento. Os professores, representados pela sessão sindical de docentes da UFSM, recusaram em assembleia, e com ampla maioria, a possibilidade de uma greve. Isto fez com que as aulas da instituição continuassem, mesmo com os técnicos paralisados. Há um elemento objetivo, concreto, que é a questão de que muitos dos docentes estão envolvidos em projetos paralelos à sua atividade principal, que envolvem bolsas, que envolvem recursos junto à fundação, que envolvem uma série de compromissos que os docentes têm medo de parar. Há também um conjunto de docentes hoje que, apesar de sentir a crise, eles se colocam na defesa de um projeto político do governo que está aí. E, portanto, esses docentes entendem que fazer a greve, nesse momento, seria enfraquecer ainda mais esse governo federal que nos massacra todo mundo.